Confiantes na intercessão de Nossa Senhora, hoje nós rezamos o oitavo dia da novena à Nossa Senhora do Carmo. Elevemos o nosso coração a Deus pelas mãos virginais de Maria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Apresente as tuas intenções para este oitavo dia. Maria, Virgem Mãe Imaculada, Rainha do Carmelo, que sempre concedestes as maiores graças aos carmelitas, enviai-nos muitas vocações sacerdotais, religiosas e para o Carmelo secular, para que o vosso nome seja sempre mais glorificado, para a glória de vosso Filho, Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Bendita Imaculada Virgem Maria, beleza e glória do Carmelo, vós que tratais com bondade inteiramente especial, aqueles que se vestem do vosso amandíssimo hábito, volvei sobre mim também um olhar propício e cobri-me com o manto da vossa maternal proteção. Pelo vosso poder, fortificai a minha fraqueza. Pela vossa sabedoria, esclarecei as trevas do meu espírito. Aumentai em minha fé a esperança e a caridade. Ornai a minha alma com as virtudes que me façam agradável ao vosso divino Filho e a vós. Assisti-me durante a vida. Consolai-me na morte pela vossa amável presença, a Santíssima Trindade, como vosso Filho dedicado para vos louvar e bem dizer eternamente no paraíso. Amém. E assim concluímos este oitavo dia de nossa novena, a Nossa Senhora do Carmo. Amanhã estaremos unidos com você para encerrarmos esta novena. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.